A atividade da viticultura foi foco de um dia de campo realizado no município de Iraí na última quarta-feira. A propriedade da família Marafon, no interior do município, sediou a atividade promovida pela EMATER e que reuniu produtores, técnicos e lideranças do município. Dois importantes temas foram destaque durante o dia de campo, abordados pelos extensionistas rurais da EMATER, como a conservação do solo, ressaltando a importância da análise de solo e análise foliar para o manejo e desenvolvimento da cultura e também os tratamentos de inverno e podas adequadas para a videira nesse período.